Nesse vídeo eu estarei mostrando para você qual que é a principal diferença dessa membrana para a manta térmica Nesse caso aqui estamos utilizando o forro, é uma palhinha, vou mostrar para você o modelo da palha Explicarei o porquê de utilizar a membrana hidrófica no lugar da manta térmica Então como você está vendo aqui, essa aqui é uma membrana, não é manta, não é manta térmica, é uma membrana hidrófica Essa membrana é impermeável à água, ou seja, toda a água caindo aqui em cima, ela não passa para a parte de baixo Olha como você está vendo aqui, ela é diferente, é branca a parte de baixo Você vê, tem tipo uns furinhos nela, então isso aqui que permite respirar, vamos dizer assim O tipo de palha que estamos usando aqui no forro, é esse modelo aqui, é uma palhinha fina Vou mostrar para você ao decorrer desse vídeo, como fica a parte de baixo Falando sobre a palha, essa palha aqui tem 80cm de largura Nesse caso que está sendo colocada ela sobrepondo, não é igual a outra cena manta aqui Mais uma dica que eu deixo desde já, o bacana é quando você for comprar, você tentar comprar de 90cm Porque ela tem até 90cm de largura, você consegue de 90cm, os seus caibros você usa de eixo a cada 45cm Que assim, você coloca, em vez de você colocar sobrepondo, que é essa maneira que estamos fazendo aqui Você coloca nesse sentido aqui, ou seja, pega de caibro a caibro, porém vai estar aqui Vai estar no eixo, então de baixo você não vai ver a junção de uma para a outra Agora falando aqui um pouco sobre as membranas Falando um pouco sobre essa membrana, existe várias marcas de membrana Essa aqui que estamos utilizando, da empresa Prakelux Ela tem a medida de 1,5m de largura e 50m de comprimento cada rolo Existem outras marcas que tem 2,70m de largura Outras com i50 Esse tipo de membrana hidrófica é muito utilizada em construção a seco Nesse vídeo aqui, também estaria falando pra você um pouco a respeito do ripamento E a respeito do corte do beiral aqui Então vou dar uma adiantada aqui no ripamento E mais pra frente, eu volto a falar pra você a respeito Pega a visão de como ficou o ripamento Já finalizamos aqui a parte do ripamento A única coisa que falta é só lá no beiral compensar a última ripa Quando eu falo compensar Tem pessoas que usam o termo dobrar Eu falo compensar porque eu sempre seleciono as ripas mais finas Quando eu tenho uma opção, eu utilizo uma ripa de... A contra-ripa, que é de 1,5m Quando eu não tenho, eu sempre seleciono as mais finas Pra deixar pra fazer essa compensação Que é justamente pra ponta da telha não ficar abaixada Então por isso que a gente coloca uma outra ripa Sobre a primeira ripa do beiral Então agora eu vou fazer essa instalação Depois cortar o beiral, que eu vou mostrar pra você O beiral cortado E vou explicar como fazemos pra cortar Neste caso aqui que é uma estrutura de madeira roliça Outra dica, vou mostrar pra você aqui Se você olhar essa superfície aqui Você vê que um ponto ou outro Ele tá um pouco mais baixo, um pouco mais alto Porque como é madeira roliça Não consegue ter uma planicidade na parte de cima Então um ponto ou outro Dependendo da tortura do caibro Acaba ficando torto mesmo Agora que eu vou mostrar pra você aqui É uma outra coisa relacionada a essa membrana hidrófica Como você tá vendo aqui Tem alguns pontos de água Que isso aqui foi o próprio sereno da madrugada Tá com água Mostra a linha um pouco mais abaixo Olha aqui pra você ver Um pouco mais de água Olha aqui pra você ver Também tá molhado Tá molhado Vou mostrar pra você a parte de baixo Como que fica Olha a parte de baixo Sequinha Não passa nada de água Porque essa membrana Ela é impermeável Você pode ver aqui Tá seco Então essa é uma das vantagens desse tipo de membrana Ela é mais cara que a manta térmica Só que eu acho que alguns casos tem que ser analisado Qual que é a maior importância Se é a térmica Ou o risco de infiltração E você danificar o seu material Nesse caso aqui Como é a palhinha Então com uma esteirinha de Como essa esteira de palha Então nesse caso Se tivesse alguma infiltração Começa a ficar umas manchas na parte de baixo da palha Que ela começa a morfar Nesse caso aqui Preferia usar essa membrana Um outro detalhe também Quem trabalha com madeira Principalmente trabalha muito com telhado Sabe que ultimamente As manta térmica Ela tá cada vez mais fina Não sei o que tá acontecendo Mas ela não tem a mesma resistência Que tinha antigamente Isso depois da pandemia Depois da pandemia ela ficou Um pouco mais frágil Mas mesmo assim Ainda é muito usada A manta térmica Agora olha aqui Dá uma olhada aqui no beiral Então você vê aqui Agora é só fazer o corte aqui Como você tá vendo Já tá com a última ripa Eu vou fazer o corte Vou explicar pra você O porquê Não é cortado antes Esse beiral Como acontece Quando é madeira serrada Geralmente a gente corta antes Os caibos Pra depois colocar Essa última ripa aqui Madeira rolista Já é o contrário A gente coloca a ripa Pra depois cortar Então eu vou fazer o corte E explico pra você O porquê Olha aí pessoal Além de fazer o corte aqui Você tá vendo Ele tá no esquadro Com a ripa E no mesmo alinhamento Vou explicar pra você Como fazer Se ele ficar desse jeito E o porquê Fixando primeiro a ripa Pra depois cortar Dessa maneira Fixando a ripa primeiro Ela já serve como orientação Pra gente tá passando A motosserra Ou seja Ela serve como guia Pra encostar O saio da motosserra E fazer o corte E ao mesmo tempo Ela serve pra se orientar Em relação ao esquadro Da ripa Pra cortar o Pra cortar o caibro Seria exatamente isso aqui Então O facão Ele fica apoiado Aqui na lateral da ripa Dessa maneira A gente consegue Um melhor alinhamento Aqui no canal Tem um vídeo Como eu mostro Cortando o beiral Vou deixar no primeiro comentário Esse vídeo Caso você queira ver Como que é feito o corte Pra você ter uma noção melhor E com isso Eu chego ao fim De mais um vídeo Como eu sempre falo Continue pegando a visão Que tem muita coisa Pra você ver Valeu E até o próximo vídeo